bom dia boa tarde boa noite vamos continuar nosso tutorial da viga aqui no tutorial passado a gente tinha parado nesse setor aqui da configuração da geometria e na guia de cargas aqui já configuramos certinho a carga beleza vamos passar agora para vocês o copo da armadura então como eu já tinha falado nisso a gente vai calcular a armadura do seguinte modo vamos informar para ele a bitola que a gente quer e ele vai dizer para gente se passa ou não passa tá é um método o outro método que a gente vai passar depois para vocês é fazer o round de calcular e ver o que ele sugere armação para gente e a gente altera as bitola que a gente quer tá mas vamos fazer ele calcular e me retornar alguma vitola de sessão de aço ok então a guia de cálculo da armadura se vem aqui ó viga armadura essa quarta guia aqui